O secretário estadual de educação, José Clóvis de Azevedo, reiterou em entrevista coletiva nesta tarde, no Centro Administrativo em Porto Alegre, a posição do governo gaúcho em relação às demandas apresentadas pelo CPR Sindicato. Sobre a reivindicação do pagamento do piso nacional da categoria, a secretária adjunta da Educação, Maria Eulália Nascimento, destacou que o Executivo já garantiu reajuste de 76,68% a todos os professores da rede estadual. Que atinge todos os 160 mil professores nativos e aposentados, todos os servidores de escola e todas as professoras e professores que se aposentaram sem direito a paridade. Esses reajustes, eles são extensivos também a esse grupo. 9.606 promoções, depois de anos parada, relativo ao ano de 2002, além de mais de 180 mil professores que já passaram por processo de formação. Hoje, apenas quatro unidades da federação conseguem pagar o piso exigido pelos professores. Os demais estados devem criar grupos de negociação para formar um calendário de pagamento de teto salarial do magistério, estipulado por lei federal. O Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer número 18 de 2012, que foi homologado pelo ministro agora no final do mês de julho, e que diz o seguinte, que devido às dificuldades de implementação da lei do piso no país todo, o Conselho Nacional orienta que sejam constituídas constituídas mesas de negociações entre os governos e os sindicatos locais para estabelecer um calendário de implementação da lei do piso, que pressupõe basicamente a indexação na carreira. Quanto à greve anunciada hoje pela direção do Cepers, o secretário José Clóvis disse que a categoria sairá prejudicada. A greve não trará nenhuma vantagem, só prejuízos, inclusive dificultando o processo que nós estamos organizando de preparação das promoções dos professores. Esse processo pode ser prejudicado, porque os professores que eventualmente pararem, eles ficam sem efetividade e não podem entrar no processo de classificação para as promoções. Então é um movimento que só pode trazer desvantagens e prejuízos aos professores, e nós continuaremos tratando os professores com respeito e garantindo o avanço com todas aquelas políticas que nós estamos desenvolvendo na rede pública estadual do Rio Grande do Sul.